É isso aí meus amigos e minhas amigas, 10 horas, 7 minutos, 19 graus Estamos na BR-163 aqui em Planalto, Paraná Vamos pegar a esquerda ali, sentido Capanema, né? Mostrar pra vocês aí se der certo a passagem por Capanema, minha gente Entroncamento a 100 metros É a Leza, Francisco Beltrão, Pato Branco, a esquerda A direita, perdão, a direita A esquerda vamos nós, né? Capanema, Cascavel, a esquerda Esse trem aqui é bem perigosinho Deixar o carro passar Indo devagar aqui porque eu tô esperando aqui Indo devagar aqui por causa dos colegas, né? Os colegas vindo aqui, vamos ver se eles estão vindo lá Então, eles estão vindo eles Capanema, 4 quilômetros, Cascavel, 123 Foz do Iguaçu, 239 O que é isso? Vamos lá. Essa rodoviária Federal de Capanema. Isso aí, gente. Verão 63. Continuamos por ela, né? Vamos lá. Vamos lá. Caí meu 84 da BR-163. 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 Vamos lá. 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 Rodoviária esquerda Cascavel em frente. Vamos lá. Vamos lá. Foz do Iguaçu, Argentina, Cascavel à esquerda, parque, disposições à direita. Vamos lá. Vamos lá. KM90 da BR-163. Vamos lá. Foz do Iguaçu. Rio, Argentina do Paraná. É desse jeito, gente. Muita cidade. E a gente passa por dentro. Passa por dentro. Passa por dentro. Vamos lá. 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 Porto Lupion, Argentina, à esquerda, Cascavel, Vazugaçu, em frente. Cristo Rei Pinheiro, alto Faraday, em frente. Vamos lá. Vamos lá. Capitão Leone das Marques. Vamos lá. 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 Vamos lá.